E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vai ser um vídeo com as minhas duas bikes rapaziada Vou dar um rolê com as duas, mandar uns graus Vai eu e meu irmão Eu vou em uma, meu irmão vai em outra E vai um quanto o colega viu também Pra gravar a gente, mandar uns grauzinhos rapaziada As minhas duas bikes são Alphamec, Stroll Um aro 29 aí, se liga Branco, vermelho aí E também Arco Pinaja Essa aí que vai sair há poucos dias Se liga Estas duas bikes aí que são as minhas Então eu vou sair daqui de casa agora Vou ir com a Alphamec Meu irmão vai levar a Rupi E a gente vai lá pra Rua do Grau e vai mandar uns grauzinhos lá E o colega meu vai gravar a gente Beleza rapaziada? Então, bora Galera, chegamos aqui na Rua do Grau Daniel aí Veio com a Rupi Vai mandar uns graus nela Alphamec também O Pedro aí Veio ajudar nós a gravar E as bikes também rapaziada Vou começar a mandar uns grauzinhos com a Alphamec Depois com a Rupi E depois vai as duas juntos Beleza? Então vamos começar a gravar aqui Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.